Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. O TT News é o mês de setembro, o mês em que finalmente estreou a série Os Anéis de Poder. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem-nos já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sem propósito quando saírem vídeos novos. Eu sei que já há algum tempo que não aparecia aqui assim para vocês me verem, sem sair nas lives, mas tive aqui uns problemas técnicos, ainda tenho um problema com o microfone, mas vamos resolvendo agora com o tempo e provavelmente este vai ser o último vídeo que vocês vão ver aqui com este cenário, porque iremos ter mais mudanças em breve. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e ter acesso a conteúdo exclusivo e não se esqueçam que também podem deixar aqui em baixo um valeu de mais ou um obrigado. Sem mais demoras, vamos lá então começar pelo mês de setembro, que foi um mês aqui em cheio para o TT e, é claro, também para o Brasil. Pois foi finalmente anunciado o lançamento da história da Terra-média. Nós fizemos aqui uma live no TT, eu, o César e também a Bruna Prado e o Samuel Couto da equipa editorial de Tolkien aí no Brasil. Foi então anunciado que o primeiro box, o primeiro de quatro box, do History of Middle Earth ou agora da história da Terra-média, irá entrar em pré-venda no dia 14 de Outubro, pois será o dia em que a série irá terminar. Irá então estar em pré-venda o primeiro box da história da Terra-média, que irá conter os dois primeiros livros, que será o livro dos contos perdidos, parte 1 e parte 2. E depois iremos ter também mais quatro boxes. Na live nós também revelámos algumas imagens de como irá ser o segundo box, que irá ter o livro 3, 4 e 5. O primeiro box irá então entrar em pré-venda no dia 14 de Outubro e as entregas serão para o mês de novembro. É um grande marco aí no Brasil. Iremos ter finalmente o History of Middle Earth, a história da Terra-média, traduzida para português. E também mais uma grande novidade aí no Brasil. Já tinha sido revelado que também a HarperCollins Brasil iria lançar as Crónicas de Nárnia de C.S. Lewis. E sabemos agora então que será o nosso querido Mestre Ronald Kirmes que irá fazer a tradução das Crónicas de Nárnia. E o TT também andou a brilhar por aí. O César foi até ao podcast, ao canal do podcast Inteligência Limitada, com o Rogério Vilela, para falar sobre os Anéis de Poder. Foi um grande marco para o TT, pois o canal do YouTube conta com 1 milhão e 700 mil subscritores ou inscritos. Para além disso, o César também está a participar no talk show do Prime Video Brasil sobre os Anéis de Poder. Irá ser um talk show dividido em três episódios. O primeiro e o segundo já saíram, vocês podem conferir aqui em baixo o link na descrição. O César e o Sérgio foram também ao canal do Tiago Romariz, ao canal do grande Tiago Romariz, para falar também sobre os Anéis de Poder. O grande especialista de séries e filmes, crítico de cinema, PH Santos, teve também presente no nosso canal. Sim, ele participou na live sobre o quarto episódio da série dos Anéis de Poder e irá estar aqui também na live desta noite. Por isso, não percam também muito obrigada ao PH Santos para estar connosco ao longo desta jornada. Eu também fiz aqui algumas participações por Portugal. Em especial, fui até à televisão, ao canal da SIC Radical, para falar no programa Curto Circuito. Eu fui a convite da Planeta Editora, a editora de Tolkien aqui em Portugal, para falar um pouquinho sobre Tolkien, sobre os livros e também, é claro, sobre a série. Muito obrigada ao Ricardo e à Maria por me receberem, pois eu estava muito nervosa. E ir à televisão pessoal, eu estou muito contente, não é? É impossível não estar. Sinto-me bastante orgulhosa por tudo aquilo que tenho conseguido alcançar. Para além disso, estive também numa live no canal do Miguel, do Capítulo M, para falar-nos mais uma vez sobre Tolkien. E também estive a convite da Bia, do The Golden Take, uma página aqui em Portugal dedicada também a séries e cinemas, onde gravámos uma live para o Instagram para falar sobre os dois primeiros episódios da série. E depois, um vídeo no YouTube após o lançamento do quinto episódio, para fazermos assim uma review geral sobre a série até ao momento. Para além disso, no dia 17 de outubro, eu vou estar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a faculdade onde eu estudei e ainda estudo, para falar mais uma vez sobre Tolkien. Irei estar à conversa com a professora Angélica Varandas e com o professor André Simões sobre Tolkien. Mais uma vez, esta palestra é também organizada pela Planeta Editora. Por isso, a quem puder ir ver, a quem estiver em Lisboa, irá ser então na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que fica na cidade universitária em Lisboa. Em relação ao conteúdo que temos feito aqui ao longo do mês. Então, nós temos feito uma cobertura completa dos episódios da série, para cada episódio, tirando os primeiros dois episódios que saíram em conjunto. Temos feito duas lives. A live que fazemos logo na sexta-feira para fazer a análise, assim geral, dos episódios. Temos também um vídeo que sai depois, na quinta seguinte, com os easter eggs dos episódios. E depois temos também um TT Languages, pelo Augusto, onde ele analisa as várias falas em élfico, em Quenya, em Sindari, em Adonai, que é a língua dos Númenurianos. Língua Negra também, ele analisa tudo e traz para vocês todos os significados. Para além disso, tivemos também um vídeo onde reunimos todos os trailers que saíram da série até à sua estreia. Em relação ao conteúdo normal, entre aspas, a conteúdo de estudo aqui no canal. No mês de setembro, tivemos um vídeo sobre os 9 Anéis de Poder, um vídeo sobre a artista Helena Kukanova, um vídeo sobre o 1 Anel, sobre a Eregion, os Arfuts e a resenha da edição alemã do Senhor dos Anéis, der R. Para além do Augusto, no TT Languages, estar a fazer a análise também dos episódios da série, tivemos também ainda um vídeo sobre o juramento de Elendil. Nos cortes do TT, Carl Rosser falou sobre a Galadriel Guerreira, tivemos também um corte sobre os Elfos do Mal, a maneira élfica de cavalgar e ainda sobre a aparência física de Gandalf. Nas histórias não contadas, tivemos o episódio em Númenor, o primeiro episódio em Númenor e da Segunda Era, com o roteiro feito pelo Filipe e, é claro, como sempre, pela voz da nossa Márcia. E no TT Lewis tivemos ainda a resenha da Trilogia Cósmica. Como não poderia deixar de ser, tivemos, é claro, como sempre, a nossa live de membros. Nesta vez, a live foi numa terça-feira e o nosso Hobbit César carregou a live sozinho. Porque no meio desta confusão de lives da série, de acompanhar a série, dos outros vídeos normais, de irmos nós a outros canais, ficou complicado. Mas arranjámos assim um tempinho, é claro, para vocês, porque não podemos falhar com os nossos membros. Foi uma live incrível, onde os membros, mais uma vez, estiveram à conversa com o César, onde participaram também no ecrã, na tela. Por isso, se vocês quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo aqui no canal e ajudarem o TT de forma monetária, podem tornar-se membros aqui do TT e fazer parte da nossa membership. Nós temos três níveis de membros. Escudo de Ferro, Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro. Eu quero agradecer a todos os novos membros que têm chegado aqui ao canal, devido também à série, não é? Que a verdade é essa, a série tem trazido muita gente ao nosso canal. Muito obrigada a todos que têm chegado até nós, não apenas os membros, mas a todos os novos subscritores. Mas temos um carinho muito especial pelos nossos membros, pelo pessoal que já nos acompanha há algum tempo e pelo novo pessoal que vem chegando. Algo que vocês ganham então com a membership é as lives mensais com membros. Como são lives com muito menos pessoal, com muito menos adesão, há espaço para nós falarmos com vocês de forma mais tranquila, descontraída, sobre o legendário, sobre vocês mesmos, sobre como é que conheceram Tolkien, porque é que gostam de Tolkien, o que é que já leram, tirarem dúvidas sobre o legendário e falarmos assim de coisas também aleatórias. Por isso é como estar no café a conversar com amigos. Para além disso, vocês têm também conteúdo exclusivo na comunidade do YouTube e têm também as histórias não contadas com dois meses de antecedência. E é, é claro, a vossa menção aqui no nosso vídeo do TT News mensal. Mais uma vez, agradeço a todos os membros e já sabem, se quiserem ajudar o canal de forma monetária e terem ainda acesso a mais conteúdo, peguem no vosso escudo e tornem-se escudeiros e escudeiras aqui do TT. Em relação à série, não há assim muito a dizer, ou então há mesmo muito, mas nós temos feito a análise completa da série ao longo deste mês de setembro, por isso não nos vamos alongar muito. Tivemos assim uma grande novidade, que será que a segunda temporada da série irá começar a ser gravada no dia 7 de outubro. Pelo que tudo indica, a localização das gravações irá ser na Escócia, na Inglaterra e sim, a série vai voltar à Nova Zelândia. A série estreou em grande, houve uma pré-estreia no dia 1 de setembro em São Paulo, onde o César esteve presente e o Augusto também e o pessoal que ganhou o nosso sorteio com bilhetes que tínhamos para o evento e foi a maior estreia do Prime Video, com 25 milhões de espectadores a assistirem aos dois primeiros episódios. Também exclusivo na Amazon Music, tem vindo a ser lançado, após cada episódio, a banda sonora, a trilha sonora de cada episódio em específico. Após a primeira temporada da série terminar, essas bandas sonoras de cada episódio irão estar disponíveis também nas outras plataformas de música digitais. Em relação aos livros, tivemos então o anúncio do lançamento da História da Terra-média, a notícia da tradução de Ronald Kirms das Crónicas de Nárnia, para além disso, a queda de Númenor entrou em pré-venda, vocês podem comprar aqui em baixo pelo link do TT, o livro irá sair no dia 15 de novembro, com lançamento simultâneo no Brasil, na Inglaterra e na Alemanha. Para além disso, a nova edição do The Complete Guide to Middle Earth de Robert Foster já se encontra disponível. Já saiu a sua edição em capa dura pela HarperCollins e agora, durante o mês de outubro, vai sair a edição de luxo. A Nerd ao Cubo anunciou uma caixa de subscrição bimensal, que sai a cada dois meses, com produtos oficiais licenciados do Senhor dos Anéis. E um dos artigos que já foi revelado é um busto de Gandalf, o Gandalf dos filmes do Peter Jackson, de Ian McKellen. Para além disso, se vocês usarem o cupom TOLKENTALK, ganham 10 reais de desconto e mais um item extra na primeira caixa, na primeira box. Por isso, para quem gosta de tralhas, é uma ótima desculpa para terem mais tralhas na vossa coleção. Em relação a datas importantes deste mês, no dia 2 de setembro, foi o dia em que Tolkien faleceu, no ano de 1973. É sempre um dia simbólico para todos nós. Para além disso, é em setembro que se celebra também a Tolkien Week, ou a Semana Tolkien, pois essa semana é a semana onde ocorre o Hobbit Day, que se celebra a 22 de setembro, para simbolizar os aniversários de Bilbo e Frodo Baggins, que nasceram nesse mesmo dia, na Terceira Era, em anos diferentes, é claro. Em relação a lançamentos de livros, foi no dia 2 de setembro de 1976 que saiu a primeira edição do livro Letters from Father Christmas, ou então, como era chamado originalmente, Father Christmas Letters. Esta edição que eu tenho aqui é a edição centenária que celebrou os 100 anos do envio da primeira carta do Pai Natal a John Tolkien em 1920. No dia 16 de setembro de 1977 saiu o Silmarillion. No dia 20 de setembro de 1982 saiu o Mr. Bliss, ou o Sr. Boaventura. No dia 21 de setembro de 1937 saiu o nosso querido Hobbit, que abriu as portas à Terra-média. E por fim, no dia 23 de setembro de 1993, saiu aqui o Morgoth's Ring, o Anel de Morgoth, o décimo volume do History of Middle-earth, ou da História da Terra-média. Em relação a outros aniversários deste mês, em setembro celebrou-se o aniversário de Robert Foster, o autor então do Complete Guide to Middle-earth, que falámos anteriormente. Celebrou-se também o aniversário de Tom Shippey, aquele que é considerado atualmente o maior tolkienista, autor de livros como The Road to Middle-earth e Tolkien, Outer of the Century. E celebrou-se também o aniversário da ilustradora Pauline Baines, a ilustradora favorita de Tolkien, que ilustrou livros como Bilbo's Last Song, a última canção de Bilbo, e também a ilustradora das Crónicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Celebrou-se também o aniversário de Charles Williams, membro dos Englings, e também dos atores de Bilbo, Martin Freeman e Ian Holm, e também o aniversário de David Wenham, o autor que interpreta Faramir na trilogia dos filmes do Peter Jackson do Senhor dos Anéis. E é isto, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste TNT News. Neste mês não iremos fazer um TNT News específico para a série, porque temos vindo a falar da série todas as semanas, três vezes por semana, e assim a grande novidade que houve, digamos, foi que soubemos que a segunda temporada irá começar a ser gravada agora, em Outubro, por isso vamos ficar atentos a mais novidades, mas parece que o início do mês já foi há dois, três meses, parece que o dia 1 de Setembro já foi há muito tempo, porque muita coisa aconteceu durante este mês de Setembro, que é sempre também o mês de recomeços. Por isso só, vocês já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam, é claro, que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership e que também podem deixar aqui em baixo um valeu de mais ou um obrigado. Sigam as nossas redes sociais, comprem através dos links do TNT na Amazon e comprem também através da nossa página do Submarino. Não se esqueçam que já está em pré-venda a queda de Númenor, que irá sair daqui a um mês, a 15 de Novembro, e não se esqueçam da live de mais logo sobre o sétimo episódio de Anéis de Poder. Por hoje, fiquemos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo e um grande beijinho.